Fala pessoal, beleza? Rossetti aqui novamente para mais um vídeo sobre a Z-Bito CMCA Laser Z-Bito M81 de 20 watts Pessoal, hoje eu vim aqui com mais uma dúvida de um outro seguidor Deixa eu abrir aqui o Laser de RPM Ele está com a seguinte dúvida aqui pessoal Deixa eu ligar a máquina aqui Máquina ligada Vou criar aqui um trabalhinho para a gente poder usar de exemplo Então aqui é o seguinte pessoal Ele está com essa dificuldade aqui Quando vai fazer o enquadramento do trabalho Ele ativa aquele laser para saber o tamanho da área No caso dele, ele diz que está sem esse laser E o módulo dele funciona normalmente Corta e grava normalmente É só essa questão aqui do enquadramento Algo bem simples pessoal Eu também tive que descobrir isso daqui meio que na marra Porque no meu caso o módulo veio com uma potência muito forte e regulada E estava marcando as peças até Então aqui, o botão direito do mouse vem em cima aqui Do botão onde faz esse enquadramento E o botão de adição Aqui nesse M3, onde está essa 16 aqui No meu caso ele veio, por exemplo No meu ele veio com 80% Aqui ele diz que vai usar 80% da potência do laser Ele já faz até o barulho Do laser em contato com o material E ele acaba gravando ali Não sei se vai aparecer ali no vídeo Mas ele acaba até Marcando ali a peça Então é bem simples aqui pessoal É essa configuraçãozinha aqui Eu fui testando E de 20% para baixo Ok, ele não vai marcar a peça Só que aqui, eu acho que até 1,5% Ele aparece o laser lá Se eu colocar, por exemplo, 10% aqui Que equivale a 1% da potência do laser Ele já não vai aparecer lá Provavelmente seja esse o problema lá do nosso colega Ou está zerado isso aqui Ou está com 1% Eu cheguei aqui Na média Aqui eu vou colocar 17 Que dá cerca de 1,7% E aqui ele já aparece lá E não vai me marcar a peça Ok pessoal? Bem simples aqui Então, se você curtiu aí Deixa o seu like Se você encontrar alguém que precise desse vídeo Por favor, compartilhe Para a pessoa também aprender como é que faz E se ficou alguma dúvida aí Referente a SSMC, a laser, a Z-Bike É só deixar sua pergunta aí Que se eu souber Eu respondo Se eu não souber Eu vou tentar ir atrás aqui Para descobrir, tá pessoal? É isso aí Valeu Um abraço Ah, e quem quiser A máquina Ela encontra-se aqui no Brasil já Não tem importação Vou deixar o link aí na descrição E é uma máquina bem boa Acho que hoje Melhor custo-benefício aí do mercado Tá pessoal? Valeu É isso aí Um abraço Um abraço Um abraço Legenda Adriana Zanotto